A TV Acrítica tem a honra de receber aqui em nossos estúdios o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É uma honra para a nossa emissora, uma emissora regional, recebê-la aqui em nosso estúdio num dia tão importante para a nossa Zona Franca de Manaus. Muito obrigado, Dante. Quero agradecer o convite e dizer que é uma satisfação cumprimentar todos os telespectadores da TV Acrítica. Presidente, essa é a sua terceira reunião aqui do Conselho Administrativo da SUFRAMA, que o senhor preside, e hoje a gente teve a notícia de um investimento substancial, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, mais de mil empregos sendo gerados. A gente consegue olhar hoje para esse polo, para a nossa tão necessária Zona Franca de Manaus? Consegue enxergar esse gráfico de crescimento? Essa deve ser uma tendência aqui para os nossos próximos anos? Nós entendemos que sim. Há uma tendência de uma recuperação da atividade industrial, que vinha caindo ao longo das décadas, e hoje foi aprovado na reunião da SUFRAMA, foram aprovados 33 projetos industriais e de serviços, isso significa 1,2 bilhão de investimentos novos, 1.084 empregos e uma expectativa de, em três anos, de mais de 6 bilhões de faturamento. Então, é importante, quer dizer, fortalece o polo industrial e de serviços aqui da Zona Franca de Manaus. Desde a chegada do novo governo, a gente conseguiu um avanço em relação ao nosso antigo centro de biotecnologia da Amazônia, hoje o nosso centro de bionegócios, passou a ter a sua personalidade jurídica, depois ficou apto para receber verbas de P&D e há uma tentativa, uma conversa, articulação da nossa bancada federal para que haja, de repente, uma obrigatoriedade de uma porcentagem, fala assim, 0,5% e 1%, de que esses recursos de P&D sejam direcionados para o CBA. Essa é uma, o governo divide essa mesma visão, essa conversa é uma possibilidade? O que está a juntar essa situação? Olha, é uma possibilidade. Nós temos aqui já mais de 20 anos o CBA, o Centro de Bionegócios da Amazônia, muito voltado à biotecnologia, e nós demos um avanço, porque fizemos pela primeira vez um contrato de gestão. Então, nós queremos resultados, quer dizer, pesquisa e emprego e renda. A pesquisa que vira patente, que vira empreendimento, que gera riqueza para a região e gera emprego e renda aqui na região. Então, foi um salto aí de qualidade. Os recursos virão do próprio Tesouro, do governo federal, mas essa é uma possibilidade, porque as empresas têm que investir em P&D, pesquisa, desenvolvimento e inovação, 5%. Então, que 1% seria para o CBA? Essa é uma possibilidade que está sendo, sim, estudada. Nós entendemos que a gente deve fortalecer uma indústria com inovação, uma indústria verde, com sustentabilidade e descarbonização, uma indústria exportadora, que ela adquira mais mercados, e uma indústria produtiva, que ela tenha competitividade. Aliás, eu até brinquei hoje, no encontro, dizendo, olha, nós precisamos produzir bem e também vender bem. Então, precisamos conquistar mercado. Inclusive, esse ponto do bionegócio é um dos eixos da nova indústria Brasil, justamente. É uma das questões principais ali, por isso que é tão importante a gente falar disso. O senhor fala também dessa questão da exportação, e a gente não pode deixar de falar em logística, e aqui no Amazonas, especificamente, falar na BR-319. A gente sabe que ela já foi colocada como uma das prioridades aqui do Amazonas dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, a tendência é que fique para a segunda fase. De que forma o governo federal enxerga essa possibilidade da BR-319 ser, de fato, pavimentada? Porque é uma estrada que já existe. Ela tem lá o caminho, e de que maneira o governo federal enxerga hoje, tendo que equilibrar sustentabilidade, meio ambiente e, claro, a infraestrutura necessária aqui para a região. A BR já está aberta, ela já existe, ninguém vai fazer uma estrada nova. O que está se discutindo é o pavimento, é só o piso, porque o objetivo da estrada, obviamente, é você comunicar regiões, aproximar pessoas, promover o desenvolvimento e com cuidado com a floresta. Por isso o conceito de estrada-parque. Então, você pode, hoje em dia, a tecnologia permite você fazer uma estrada que preserve o meio ambiente, que preserve a fauna, você tem a passagem de animais, enfim. Então, o Ministério dos Transportes, ele criou um grupo de trabalho exatamente para poder discutir a questão do pavimento, o tipo de pavimento e as mitigações que devem ser feitas. Então, nós estamos otimistas, sim. Há uma preocupação do governo de, de repente, haver alguma espécie de desgaste político por conta desse tema ambiental ser tão importante ali para essa base eleitoral, digamos assim, do governo? Olha, hoje em dia, a tecnologia, você pode fazer uma rodovia que tem certificado ISO 14001, que é de cuidados ambientais. Nós fizemos uma rodovia entre São Paulo e o litoral, e Santos, que ela tem ISO 14001. Então, é possível, sim, você unir tecnologia e fazê-la com segurança e com cuidados ambientais. E aí passará pelo crivo de todos os órgãos ambientais. Um outro ponto aqui do Amazonas que une essa questão de meio ambiente, de sustentabilidade e também de desenvolvimento, de fortalecimento econômico que é necessário aqui para o nosso Estado é a situação da exploração do potássio em Altazes. A gente teve uma recente decisão da Justiça Federal atribuindo ao IPAAM, que é um órgão regional aqui, o nosso Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o licenciamento daquela área. De que maneira o governo federal enxerga essa potencialidade do potássio, já que é a principal obra-prima dos fertilizantes aqui. Olha, Dante, nós entendemos que a decisão da Justiça foi muito correta, muito acertada. Aliás, o próprio IBAMA, que é o órgão de licenciamento federal, ele vinha dizendo olha, quem tem que licenciar é o Estado, é o IPAAM. Então, o IBAMA sempre defendeu que o licenciamento fosse pelo IPAAM. Então, acho que a decisão da Justiça está correta, está definida. Agora, cabe ao IPAAM fazer as exigências todas da questão ambiental, ter o entendimento com comunidade indígena, enfim, e avançar. Por que isso é importante? O Brasil é o grande produtor do mundo de proteína animal e proteína vegetal. O ano passado, nós ultrapassamos os Estados Unidos em exportação de soja, exportação de milho e exportação de algodão. E podemos, sem derrubar uma árvore. E esse foi o nosso propulsor do PIB para esse ano. A gente teve um número hoje de 2,9% de crescimento. Foi justamente o agronegócio que impulsionou. Puxado pelo agronegócio e vai crescer muito também a agroindústria, o que é muito bom, que se agrega valor. Agora, você precisa ter nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio está no ar. Quando eu respiro, 80% é nitrogênio, 20% é oxigênio. Então, o nitrogênio está no ar. Eu preciso de gás natural para ele virar ureia, virar amônia. Agora, potássio é mina. Eu não escolho, é a natureza. E o Brasil é o grande produtor, o grande celeiro do mundo. Nós precisamos de cloreto e potássio. E é mina. E a mina é o Tazes, é a maior mina brasileira, uma das maiores do mundo. Então, é possível, sim, você ter mineração bem feita, promovendo o desenvolvimento, gerando riqueza e preservando o meio ambiente. A Austrália, como é que a Austrália está entre os 10 países mais ricos do mundo? Ela tem uma indústria mais diminuta, não tem indústria automobilística na Austrália. Tem uma agricultura, não tem a pujança do Brasil, porque é uma parte desertificada e está entre os países mais ricos do mundo. É mineração bem feita, bem feita. Então, eu entendo que é importante. A Austrália, a produção de potássio, a transformação na indústria de fertilizantes. Para ter uma ideia, quem está nos acompanhando, mais de 95% do potássio é importado. Ora, nós precisamos de segurança alimentar. Uma boa notícia, fósforo, vamos daqui 15 dias inaugurar uma fábrica na Serra do Salitre, em Minas Gerais. Então, tem a mineradora e já fabrica o fertilizante, o fosfatado. Nitrogênio é gás natural, mas nós, o mais grave é o potássio. Porque o fósforo, a gente importa 70%, que é muito, mas vai cair. O nitrogênio é mais de 80%, mas o potássio é mais de 95%. Então, é uma boa notícia para o Brasil e uma boa notícia para o Amazonas. E, de repente, empresas de fertilizantes também podem acabar se valendo dos benefícios aqui da Zona Franca de Manaus, para, de repente, fazer esse processamento todo e transformar isso em uma commodity. Exatamente. E isso vai evitar desmatamento, porque você vai, com a mesma terra, ter uma produtividade melhor. Produzir mais e melhor. Então, você produz mais alimento, com maior produção cai o preço, alimenta as pessoas do Brasil e até do exterior, gera emprego e renda. Esse é um bom caminho. Presidente, queria agradecer a sua presença aqui conosco. A gente teria mais meia hora, uma hora, duas horas para conversar sobre assuntos aqui relativos a todo o país, ao Amazonas. Mas queria, desde já, agradecer a sua gentileza de ter vindo aqui e conceder essa entrevista para a gente. O Dante, e também quero antecipar o signo, nós temos que nos prevenir do período da seca. Exatamente. O senhor fez um anúncio muito importante hoje, inclusive. E as grandes rodovias da região é a hidrovia, são os rios. Então, nós vamos trabalhar com o presidente Lula para antecipar a dragagem, para que a dragagem, especialmente Itabalcal, Itacoatiara, a gente já comece em maio. Para não ter nenhum risco de ter dificuldade para a região no período da seca. A gente sabe o que a gente passou aqui no ano passado, a dificuldade logística que a indústria enfrentou. E essa antecipação, certamente, é uma notícia muito importante que interessa a todo mundo aqui do nosso estado. Presidente, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui conosco. Obrigado.